Ô menino! Traz aí um bocadinho de café mais, mas não traz nessa garrafão aqui, ouviu? Traz mesmo assim no corpo pequeno, como fazem lá fora, tá bem? Martins tinha 20 anos, mano. 20 anos? Tinha 20. Quando comecei a fazer a personagem de Martins, tinha 20 anos. Um skinny boy, a fazer mamo de mais velho. Todos os casacos me ficavam grandes. Quer dizer, aquilo era o personagem que tu estavas a vestir ou era porque os casacos ficavam mesmo grandes? Não, era a personagem. Porque era tipo uma técnica para envelhecer mais. Tu meteres roupas mais largas, principalmente roupas sociais, tu pareces mais velho. Esses programas que vocês faziam na televisão, os vossos programas, a direção e produção era toda a vossa? Direção, produção, era toda a nossa. Claro que tínhamos realização, tínhamos na altura o Diogo um tocho. Não, o Renato. Não, era o Diogo um tocho de Suga. Assim, o Diogo que era o nosso realizador na altura. Era o mesmo jovem também, da mesma idade que nós. Português, na altura ele tinha sido destacado pela SEMBA para trabalhar conosco. E nós gravávamos na rua com guiões que eram só snopes. Imagina, para um gajo que está a vida a Tuga e está habituado a guiões bem certinhos. De repente tem que encontrar aqui uns gajos que estão falando, vamos gravar isso. É o primeiro personagem, o texto que eu levei do Tim Martins só tinha uma linha. Tim Martins está na paragem e discote com uma vizinha. Era só essa cena. E o gajo está assim a olhar e diz, desculpa lá, Gilmar, mas isso aqui nós precisamos ter pelo menos 5 minutos de cena. Eu acho que, desculpa lá, eu sei que vocês são bons, mas isto aqui não tem nada. Isto aqui não tem nada. E eu e o coi está a falar, vamos só, nos segue direto. Aponta a câmara. E o pior, nós estamos a gravar na rua. Estamos a gravar na rua o sasalto vestido de menina. Nós na paragem da Angoship, ali onde fazem rock e rock santero, ilha de Luanda, São Paulo, ali naquela paragem. O people não nos conhecia, não sabia o que nos está a parecer. Tipo, nós é o vestido de velho, com barba pintada, tipo, com às vezes pepsodente, às vezes barba. Por isso é que aquela cena ficava muito fofo, mano. Porque a nossa maquiadora também não era maquiadora, era só meter pós na cara. Por isso é que hoje você vê as imagens e fala assim, está horrível. Porque a ideia era mesmo empobrecer o máximo. Estão aqui a dizer que é aquele velho meme que eu sofro também. E já vi fotos tuas em mim. Que ele não era feio, só não tinha dinheiro. Ou que o dinheiro transforma. Eu também... Imagina, nós quando fomos gravar essa cena já tínhamos andado debaixo do solo umas quantas horas. Já tínhamos repetido aquilo umas quantas horas. Nós não tínhamos condições luxuosas de trabalho. Era tudo muito um começar. Tanto é que o nosso primeiro acordo com a SEMBA era tipo, vamos experimentar. Vocês são muito bons em palco, já vimos. Agora eu não sei como é que vocês funcionam em televisão. Tipo, nem vamos fazer já um deal. Claro, agora. Vamos fazer seis meses de experiência para ver como é que isso vai funcionar. Então, nós também ali estávamos a dar o nosso litro para ver se aquele mambo, epa, fechasse mesmo o acordo. Se fosse um mambo fixe. Então, nós gravamos com as nossas roupas, com as nossas cenas. Eram nossas ideias todas, meteram ali. Estamos a andar. Às vezes a sair da SEMBA a pé até... Porque era ali na Rainha Ginga. Saímos a pé até Ango Chip. Ficar ali, ver ponto, ver um ponto. Estamos debaixo. Estamos a ver só você pintado ali de pé na paragem. Depois câmeras também com pouca qualidade. Mano, não se fosse para nos processar. Todas aquelas pessoas que aparecem ali naquelas imagens. Elas pessoas não sabem o que está acontecendo. São pessoas reais que estão a apanhar o seu táxi. Eu me lembro de fazer a cena que ainda tem no YouTube. Por que não aparece o mambo assim, meu? Eu subi num táxi. Eu contracenei com o cobrador. Ele, coitado, não sabia que está a fazer cena. O cobrador, o motorista, só só a câmara, o aqui. Ô menino, esse táxi vai para onde? Ia dizer, roque, roque, vou subir. Sim, senhora. Quando chegar no rocha, me deixa. Não, senhor, isso não é rocha, é roque. Ah, não é rocha. Opa, o texto no rocha, para onde? Aquilo é tudo. E ele não sabia. Não, o Pipo não sabia. Essas pessoas, se calhar tem um gajo que hoje olha aquela cena e fala, Porra, esse sou eu. E ele tem que convencer na família que ninguém lhe pagou nada para fazer aquela cena. Era tudo muito assim no improviso, era mesmo tipo... Como é que tu lidas com os memes a teu respeito? É pá, é nice. Tu não és nada, ninguém faz meme de ti. Isso é essa... Para quem trabalha a nível da exposição, porque se decidimos lutar com todo mundo, não vai dar certo. Eu só não gosto quando o Pipo tira a notícia que eu morri, tá vendo? Porque quando os Pipo tiram a notícia que eu morri, e depois as pessoas que ouviram que eu morri, também me ligam para confirmar se eu morri. Eu tenho que estar a conversar. Eu tenho uma conversa boa estranha com as pessoas. Tipo, não, não morri, ué. É pá, mas tu olha aqui que você morreu. Mas eu não morri. A gajo a duvidar, hein, meu. A gajo está a me ligar e dizer, pô, mas como é? Isto aqui é verdade. É. Assim respondo como... Eu já disse, ó, eu já me mataram muitas vezes no Facebook principal, já me mataram muitas vezes. Um dia eu vou estar a dizer às pessoas, não, estou mesmo aqui a falar, estou aqui com Jesus e tudo, estou aqui de lado. É pá, e pelos vistos, tu vens a semana que vem. Estou a ver aqui na lista, teu nome está aqui. Pipo, me liga, meu. Morreste? Não, não, não morri. Pô, então vê bem essas notícias, pá. É. Estão aqui a dizer que morreste. Esse nome é como? É. Até o meu irmão manda mensagem, ué, vem... O que? O Miro? Não, o Michel, o Miro, não. O Michel o que? O Michel, meu irmão, também. Não, eu conheço o Miro, conheço o... Não, se eu conheço os famosos. Agora, eu não sou irmão famoso, teu irmão também é anônimo. Eu tenho 15 irmãos, pai. Porra, velho, 15? É pá, se o teu pai não sabe trabalhar, meu irmão, isso não é problema meu. O meu pai não veio aqui e deu passagem. É um cara religioso que levou isso muito a peito.